Vivo condenado a fazer o que não quero Tô bem comportado, às vezes eu me desespero Faça uma coisa, sempre alguém vem me dizer Que isso ou aquilo não se deve fazer Restam os meus botões, já não sei mais o que é certo E como vou fazer, o que devo fazer? Que culpa tenho eu? Me diga amigo meu Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imora ou engorda? Há muito me perdi, entre mil filosofias Virei homem calado e até desconfiado Procuro andar direito, em ter os pés no chão Mas certas coisas sempre me chamam a atenção Carro de potões, bolas, eu não sou de ferro Paro pra pensar, mas não posso mudar Que culpa tenho eu? Me diga amigo meu Será que tudo que eu gosto é ilegal, imora ou engorda? Se eu conheço bem, eu não encontro o casual E tudo anda bem, num bate-papo informal Uma noite quente, sugere desfrutar Do meu torre a sua vista, que é de frente pro mar Mas a noite é uma criança, delícias no café da manhã Então o que fazer? Já não quero saber Se como alguma coisa que não devo comer Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imora ou engorda? Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imora ou engorda? Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imora ou engorda?